Continuamos a estudar o HTML e desta feita para fazer aqui algumas observações relativamente àquilo que são considerados os caracteres especiais ou também designados por entities. Ora, como já repararam, a estrutura de uma página HTML é constituída essencialmente por elementos, por vários elementos, neste caso o head, o body, o próprio elemento HTML que define a abertura e o fecho da página e há aqui um conjunto de caracteres que são utilizados para definir as tags, nomeadamente o caso deste sinal de menor que e o sinal maior que. Ora, o que acontece é que, imaginem que nós queremos criar aqui um texto onde nós queremos que nesse texto surja, por exemplo, o próprio sinal da tag, isto é, o sinal maior ou menor que, o que vai acontecer é que se nós executarmos aqui este código, cá está, o sinal está aqui, no entanto, em determinados browsers isto pode criar alguma confusão, ok? E se eu colocar aqui o abrir e fechar tags, neste caso no Google Chrome a coisa vai funcionando, noutros browsers isto pode criar alguma confusão. Então existem aquilo que são chamadas as entities ou os caracteres especiais que vão muito mais para além do que a representação destes caracteres que nós aqui temos. E aqui eu vou dar aqui alguns exemplos, no entanto, chamando a atenção de que, para definir a utilização ou para podermos utilizar estes caracteres especiais, eles obedecem basicamente a uma regra. Isto é, eles têm que ser definidos da seguinte forma. Iniciam-se pela utilização de um i comercial, ok? E depois qualquer coisa vai surgir no meio e depois são fechados com um ponto e vírgula, ok? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos destes caracteres especiais. Vamos imaginar que vocês queriam colocar, por exemplo, aqui, esta página tem direitos reservados, ok? E, como sabem, habitualmente aqui atrás desta mensagem aparece o símbolo do copyright, não é? Aquela rodinha com o C lá dentro. Agora, como é que nós fazemos isso? É evidente que eu posso colocar, ou tentar colocar aqui o Alt 0 169 e aparece-me aqui este caráter, ok? No entanto, se eu agora for executar, repare, ele, lá está, ele aparece, mas tal como eu já referi, para alguns browsers isto pode criar alguma confusão. Então a forma mais correta de nós podermos fazer isto é fazendo da seguinte forma. Eu sei que o código ASCII, que é o código dos caracteres estandardizados, o código do ASCII para este tipo de símbolo é o 169, ok? Então eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar o i comercial, depois o cardinal, 169 e depois a semicolon, como dizem os ingleses, que é o ponto e vírgula. E então reparem o que é que vai acontecer. Cá está, o resultado é o mesmo, mas ele foi alterado porque, eu posso agora ir ver aqui, queria ver o fonte da página, reparem, cá está então o código alterado e isto permite-me então definir de uma forma muito mais segura este tipo de caracteres. E quem diz este caráter diz outros. Eu vou dar mais alguns exemplos. Por exemplo, vamos aqui apagar este código aqui interior, vamos deixar ficar o i e o ponto e vírgula. Por exemplo, utilizar o sinal de menor que, ou less than. Então, less than, coloco um L e um T e reparem o que vai acontecer. Cá está o sinal a apresentar. Não sei se é o BT, bigger than, não. No entanto, existe também a alternativa, que agora me está a escapar, não importa. Por exemplo, eu posso utilizar, da mesma forma que eu coloquei aqui o 169, eu posso utilizar simplesmente isto, copy. Ok? E o que vai acontecer é que ele vai-me apresentar o símbolo do copyright. Reparem, cá está outra vez o copyright a aparecer. Mais alguns exemplos. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero utilizar o próprio i. E neste caso, eu vou colocar aqui amp. E o termo amp diz respeito a ampersand, que é o nome que o caráter i comercial é designado em inglês. Então, reparem, lá vai aparecer o i, como deve ser. E isto apenas para alertar, então, que existem determinados códigos que nós devemos utilizar desta forma, poderão surgir no meio de páginas de internet, em HTML, e há por vezes estranhamos porque é que eles aparecem com esta codificação, tem a ver exatamente com este facto de existirem caracteres especiais, os chamados entities. E, finalmente, mais um. Por exemplo, se nós quisermos colocar aqui uma tradução, podemos usar, por exemplo, o código i comercial cardinal151, que é o código ASCII deste caráter, e cá vai ele, reparem, cá está um travessão mais comprido, e ele fica ali, então, colocado. E, portanto, vimos assim, desta forma, a forma de nós podermos usar as entities dentro do nosso código HTML.